O segundo ponto que a gente vai ver aqui é a plataforma que a gente vai utilizar para a construção do site. Beleza? Eu tenho um vídeo aqui no YouTube que muita gente tem dúvida, tá ligado? Esse é um dos vídeos que mais tem engajamento e mais tem perguntas e mais tem dúvidas. Que é a galera que está começando a construir sites, construir blogs, que não tem conhecimento técnico da ferramenta nem nada, procura soluções, tá ligado? Procura ferramentas como tipo Wix, Wix é uma ferramenta que é bem popular, procura tipo Builderall, entendeu? Wix, Builderall, acho que tem uma que é Uberflow, nome também, Uberflow. Tem várias ferramentas dessas que entregam sites, sabe? Que na visão de um leigo é uma ferramenta muito boa. Só que essas ferramentas, elas não são profissionais, mano. Elas não são profissionais. Por que elas não são profissionais? Primeiro, você não tem controle do servidor, pra começo de história. Você não tem. Então, tudo aquilo que a gente falou aqui anteriormente, essas ferramentas, elas vão pecar. Essas ferramentas, elas são conhecidas como All-in-One. Então, todas as ferramentas que se encaixam nessa categoria All-in-One, elas não servem, irmão. Elas não servem. Você não vai ver um site profissional feito no Wix bem posicionado. Ah, Bruno, mas eu vi um site do fulano que tá posicionado. Irmão, ele pode posicionar, porque quem posiciona não é o Google, quem posiciona é o teu concorrente. Se você estiver num mercado que a concorrência é muito baixa, você vai posicionar, mas você não tem um trabalho profissional. Você tem um trabalho amador. Se você quiser posicionar, pô, como funciona, essa palavra aqui, ó. Como funciona o sistema digestivo das formigas. É óbvio que tu vai posicionar. Até se tu escrever num papel de pão e indexar no Google, vai posicionar. Ninguém quer saber disso daqui. Agora, quando você entra pra palavras que são palavras lucrativas, palavras que dão dinheiro, tipo, lá, o Melhores Churrasqueiras, por exemplo. Melhores Churrasqueiras. Ah, Melhores Whey Protein, tá ligado? Aí, irmão, o negócio muda de figura. O negócio muda de figura. Porque aí vão ter outras pessoas que vão estar fazendo e não vão estar usando o Wix. Você nunca vai conseguir encontrar nenhum desse site, nenhuma dessa plataforma, nem do Wix, nem do Builderall, nem do Uberflow, posicionado pra termos importantes dentro do mercado. Você não vai ver isso, porque é impossível isso acontecer. Eu pago 10 mil reais pra quem me trouxer uma palavra comercial de alta competitividade que esteja posicionado no site do Wix e da Builderall. Qualquer um pode me mandar lá no Instagram. Inclusive, se você não segue lá no Instagram, segue aqui no Instagram. Vou até botar aqui, ó. Instagram.com.br.se Me manda que eu faça um Pix na hora de 10 mil reais. Sério mesmo. Tá gravado aqui. É a minha palavra. 10 mil reais eu pago, tá ligado? Pra quem me mostrar um site em primeiro colocado numa palavra comercial de alta concorrência com o Wix, com o Builderall ou com o Uberflow ou com qualquer outra ferramenta que seja all in one. Isso não tem como. Porque todas essas ferramentas, elas pecam e muito em uma coisa que é muito importante pro Google, que é a experiência do usuário. O código dessas ferramentas são muito sujos, a página é horrível. Fora dos padrões profissionais, ela não serve. Ela não serve. Então, a ferramenta que você precisa utilizar pra ter um trabalho profissional é a Wordpress. O Wordpress é a ferramenta mais acessível, ó, mais acessível, acessível para leigos em tecnologia, mano. Pô, Bruno, e se eu falar, e se eu fizer aqui agora uma... E se eu sou desenvolvedor, eu quero desenvolver uma plataforma que ela consegue ser mais rápida e melhor do que o Wordpress. É possível? É possível. Agora, tem necessidade? Não tem necessidade. Não tem necessidade. Eu já vi muita gente, muito programador, que entra nessa pira e o cara perde, tipo, meses, tá ligado? Ah, desenvolvendo a parada, não sei o que, bar... Meu irmão, não é necessário, não é necessário, não é necessário. Eu vou te falar exatamente o que você precisa aqui com o Wordpress, de maneira rápida, simples e fácil. Não é necessário. Vai ter um desempenho melhor? Pode ser que sim, mas esse desempenho que você vai ganhar, não é compatível com o tempo que você vai gastar desenvolvendo isso, tá ligado? Não é. Se você quiser... Se você quiser... Ai, é foda. O Wix não é feito em Wix, aí é tipo dele. Se você quiser desenvolver, beleza. Ok, sou desenvolvedor, eu quero gastar 3 meses fazendo uma plataforma. Mas isso não é necessário pra você fazer o que a gente tá falando. Você criar um blog e monetizar, não é necessário. Eu trabalho há mais de 10 anos, eu nunca tive uma plataforma própria e sempre usei o Wordpress e sempre gerei resultado com o Wordpress. E a maior parte dos sites que tem resultado, eles são feitos em Wordpress. Então, não precisa. O Wordpress é mais do que suficiente. Gente, ele é acessível pra leigos em tecnologia. E o melhor de tudo, de graça, o Wordpress é uma ferramenta gratuita, tá ligado? Ele é gratuito. Vocês sabiam disso que o Wordpress é gratuito? O Wordpress é uma ferramenta 100% gratuita. Por quê? O Wordpress é uma ferramenta... Deixa eu mostrar aqui pra quem não conhece. O Wordpress.org é uma ferramenta que faz parte de uma categoria que se chama Open Source. O Wordpress é uma ferramenta de código aberto. Ela é sustentada por um grupo, uma comunidade que acredita que as ferramentas não deveriam ser cobradas. Certo? Então, tem um grupo, uma comunidade muito grande que faz isso, mano. Uma comunidade muito grande que movimenta isso que mantém. Como que as pessoas ganham dinheiro com o Wordpress? Tá vendo aqui? É uma comunidade. É uma comunidade gigante. Então, tem vários desenvolvedores que fazem atualizações, que desenvolvem soluções, que desenvolvem ferramentas para o Wordpress. Então, ela é uma ferramenta que é extremamente atualizada. Ela é extremamente atualizada. Vamos falar de plugin, sim. Extremamente atualizada pelo fato de ter toda essa comunidade trabalhando basicamente de graça pra ferramenta. Então, se tiver qualquer coisa, você vai... Se tiver qualquer atualização no Google, qualquer adaptação, tu pode ter certeza que a primeira plataforma que será atualizada é o Wordpress. Então, não existe a possibilidade de não usar o Wordpress. Se você quiser usar uma plataforma que você mesmo desenvolveu, mano, aí é contigo. Eu não recomendo e não tem necessidade. O Wordpress, e ele é de graça. Como que funciona? Mano, aqui dentro, tu vem aqui e você consegue baixar o Wordpress. Pronto. Clicou aqui e baixou. Pronto. Tu já tá com a ferramenta. Tá ligado? Tu já tá com a ferramenta do Wordpress. Já pronta. Certo? Como criar, posicionar e lucrar 6 dígitos com SEO. Esse é o tema do meu treinamento que tá disponível gratuitamente pra você aqui na descrição. Corre lá, que as vagas são limitadas, hein?